Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Sérgio Fernandes Martins, visitou o presidente da Suprema Corte de Justiça do Paraguai, ministro César Manuel Diesel. O encontro correu na capital paraguaia, Assunção, e representou o estreitamento de laços da Justiça Sul-Mato Grossense com o Poder Judiciário do país, que faz fronteira seca com o Mato Grosso do Sul. Na reunião, o desembargador convidou o ministro para participar e palestrar no segundo encontro nacional dos Centros de Inteligência do Poder Judiciário no Brasil. A Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e a Corregedoria Geral de Justiça do Estado realizam, de hoje até quarta-feira, o curso Governança de Terras, Regularização Fundiária, Direito Agrário e Registral Imobiliário. O curso acontece na modalidade presencial, no edifício Sérgio do Tribunal, e tem por objetivo capacitar magistrados e servidores do Poder Judiciário sobre a governança e administração de terras, de forma que sejam padronizadas as rotinas que envolvam conflitos fundiários. As inscrições para participar do evento podem ser feitas no site da Escola Judicial. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública contra a União e 10 fazendeiros pedindo a anulação de um acordo envolvendo a aquisição de cinco propriedades rurais, equivalentes a 1.937 hectares, no município de Brasilândia do Mato Grosso do Sul, pela comunidade indígena Ofaia Chavante. A transação ocorreu à margem da lei e prejudicou a comunidade, pois a área em questão já era considerada terra indígena à época do negócio. Segundo o artigo 231 da Constituição Federal, as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas são inalienáveis. O Justiça agora fica por aqui. Até a próxima.